Beleza galera, hoje é dia 26 de janeiro de 2019 e se você não assistiu o Morning Show ontem, dia 25, na Jovem Pan você perdeu a oportunidade de conhecer quem é o Edgar um cara hipócrita, cara de pau e invejoso ontem ficou muito claro isso aí você vê que depois que o Caio Coppola foi trabalhar lá a audiência do Morning Show subiu bastante tanto é que você comprova isso assistindo o vídeo lá no YouTube no qual você tem 13 mil likes e 56 mil dislikes por quê? Por causa da postura que o Edgar teve o que aconteceu? Eles estavam tratando do assunto do Jean Wyllys e aí, tal, todos os esquerdistas ali, ele, Fefito, Paulinha dando aquela passada de pano, colocando ele como vítima Jean Wyllys, não sei o que, não sei o que, não sei o que e aí pediram a opinião do Caio Coppola na hora que o Caio começou a expor a opinião dele daí já começou o bafafá logo no começo, quando o Caio Coppola falou de que a gente tem que repudiar qualquer ato de violência desde um tiro até uma cusparada o Edgar já demonstrou como seria o tom da entrevista já começou a se demonstrar ali meio desconfortável naquela situação Edgar, em primeiro lugar não custa salientar o nosso repúdio a qualquer ato de violência e é bom que fique muito claro isso qualquer ato de violência, ameaça ou grosseria então isso vale do tiro à cusparada você se lembra exatamente eu fico com a cusparada e aí começou atacando, atacando, atacando é aquela velha história eles querem aquela minoria gritante eles querem de qualquer forma que o seu discurso prevaleça e aí aparece um conservador mostrando um ponto de vista diferente e aí não aí usam o de sarcasmo atacam ele literalmente falam que ele tá falando besteira dão risadinha e tudo mais então até no final da entrevista mostra lá o Edgar terminando como aquele ar de superioridade ah então tá bom tipo assim falou um monte de merda aí mas tá bom eu sou democrático pode falar e tal aí o Fefito fala por isso que o Brasil não vai pra frente não sei o que com aquela vozinha ridícula dele então na verdade a galera da direita tá achando o máximo se ferrou porque a guerra de narrativa vai ficar 10 vezes pior ele literalmente tá dando um beijo no ombro pro Brasil e tá lacrando e vai se dar bem ganhando em euro ou em dólar nossa bom vamos lá vamos em frente vai por esse país vai pra frente semana passada eu gravei um vídeo aqui falando a respeito do Caio Coppola e do Fefito e muita gente mandou comentário falando que ah o Caio lá ele tá deslocado ele tem que sair de lá tem que ir pro Pingo no Ziz e tal e nos comentários eu respondi pra galera falando não é bom que tenha um conservador ali pra ter um contraponto e tal mas depois do que eu vi ontem hoje eu sou a favor que o Caio Coppola saia de lá e vá pro Pingo no Ziz pra aí sim ter uma discussão ali com alto nível de intelectualidade junto com ele com Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes com José Maria Trindade e tudo mais então vai ser muito mais interessante do que deixar ele lá naquele reduto de esquerdista ali que não serve pra nada a não ser atacá-lo ali eu acho que tinha que até mudar o nome do programa colocar 4 contra 1 ali ia ser muito mais voltado muito mais parecido com a realidade do jeito que tá lá muita gente falando que os comentários estavam sendo apagados lá no canal do Morning Show e eu posso confirmar isso porque eu peguei um comentário lá de um rapaz que fala todas as vezes que o Caio Coppola foi interrompido durante a entrevista depois eu fui procurar de novo não achei eu vou colocar aí na tela aí pra você dar uma olhada e aí você pode ir direto nos minutos nos quais o Caio Coppola foi interrompido olha eu gostaria de ter o privilégio de conseguir falar tudo que o Fefito falou sem interrupções eu discordo eu discordo você não interrompeu ele nenhuma vez me interrompeu várias só porque você discorda de mim politicamente é que é muito diferente o tratamento nesse caso você é o cara que mais fala aqui Caio olha eu sugiro que você veja as pilas e analise o valor você escreve maldas e fala o tempo todo você vem falando eu trago dados pra ouvinte eu não posso ser penalizado por isso não é penalizado só que o tempo tem que ser distribuído de maneira que você tá me atacando não tô te atacando eu tô só constatando a entrevista teve por volta de 33 minutos vitimização total do início ao fim mas o pior de todos foi o Edgar com a ajuda do Fefito falar que o Jean Wyllys é atacado pelo simples fato de ser gay eu não execro o Jean Wyllys por ser gay Edgar eu execro o Jean Wyllys porque ele cosse ele dá voz ao animal interior imagina se eu cuspisse alguém aqui o que você faria não tem nada a ver é uma questão depois o Edgar falou que o Fefito ele é atacado pelo simples fato de ser gay o Fefito tá nessa bancada há quanto tempo Fefito? 3 meses 3 meses o que a gente vê de gente execrando o Fefito porque ele é gay é surreal vocês aí que tão aí no Twitter agora vocês que tão no Youtube principalmente falando mal tomando bandeira aqui a gente debate ideias e aí o Caio falou eu não ataco o Jean Wyllys pelo fato dele ser gay eu ataco pelas besteiras que ele fala e isso é óbvio o Fefito também não é atacado pelo simples fato de ser gay ele é atacado pelas besteiras que ele fala e se o Caio Coppola fosse gay? aliás parafraseando o Jair Bolsonaro você sabe se o Caio Coppola é gay? e se ele for gay? o que que tem? alguém vai falar alguma coisa pelo simples fato dele ser gay? você vê aí o Agostin lá o maquiador Agostin Fernandes que ele é atacado justamente pela comunidade LGBT pelo simples fato das ideias conservadoras que ele tem e aí como é que fica essa situação? então a conclusão que eu posso chegar nesse vídeo é simplesmente essa ontem foi um nojo eu tive que assistir aquilo lá para gravar esse vídeo aqui me embrulhou o estômago de ver aquela vitimização toda lá Edgar se revelou importante essa revelação dele aí porque daí não pairam mais dúvidas tinha gente que ainda tinha dúvida sobre a posição política dele e tal aí já não pairam mais dúvidas o cara ficou toda doida lá e aí fez o que fez vou deixar o link inteiro da entrevista aí na descrição se você tiver interesse e saco assista lá e vou deixar também aliás tinha aí durante o vídeo os minutos em que o Caio Coppola fala inclusive ele foi interrompido oito vezes pelo Edgar e tal e o bom do que aconteceu ontem é que a gente percebe que isso acontece na vida real também quantas vezes eu já fui inclusive em ambiente de trabalho o único conservador cercado por um reduto de esquerdistas e a gente sabe como não é fácil então fica aqui meu apoio ao Caio Coppola estamos juntos aí Caio Coppola não se deixe abater vamos lá nessa luta aí porque isso cada vez mais revela qual é o nível de hipocrisia desses esquerdistas que pregam tanto por intolerância e tudo mais só que são tolerantes enquanto as pessoas têm as mesmas ideias que eles se você demonstra uma ideia contrária aí você já não é muito bem visto por eles e aí revela toda a cara de pau e safadeza desse povo esquerdista forte abraço e até a próxima a tribuna nessa legislatura não é mais playground da esquerda